O nome Jerusalém, Capital e Palestina batizam os trigêmeos, filhos de Nidal e Islã Al-Saikli. Esta foi a maneira que o casal de Khan Yunis, na faixa de Gaza, achou para mostrar insatisfação com o reconhecimento americano da Cidade Santa como capital de Israel. Os três bebês nasceram em dezembro de 2017, duas semanas após a notícia sobre a decisão do presidente americano Donald Trump. São dois meninos, Jerusalém e Palestina, e uma menina, chamada Capital. Espero que nossa terra esteja liberada quando eles crescerem. A decisão de Trump desencadeou uma série de protestos dentro e fora da Palestina. Israel tomou o controle de Jerusalém após a Guerra dos Seis Dias, de 1967, uma atitude criticada pela comunidade internacional.